Em se confirmando essas informações que a gente já vê aí pipocando pela imprensa, você acha em que posição fica o presidente Bolsonaro politicamente, especificamente? Porque ele está envolvido nesse embrólio, tanto no viés político como no viés jurídico. Olha, no viés jurídico que há contra o presidente Bolsonaro nesse embrólio todo é absolutamente nada. Nem mesmo a acusação do Sérgio Moro incidiu em qualquer culpa do presidente. Ele atribuiu ao presidente a intenção de provavelmente interferir na Polícia Federal. É prerrogativa clara do presidente trocar, nomear o diretor da Polícia Federal. Tudo bem, ele fez uma promessa, uma carta branca a Moro, ele descumpriu. Por vaidade, ou por ciúme, ou por algum tipo de conflito entre ambos. Eu acho que está aí nessa história muito mais uma falta de habilidade política, tanto de Bolsonaro quanto de Moro, do que exatamente algum tipo de crime real e concreto. Do Moro que se arroga a posição de juiz o tempo todo e não tem exatamente a habilidade política de perceber que certas nuances, certo tipo de diálogos, certo tipo de conversações e negociações são inerentes ao processo político e não são necessariamente criminosos. Então ele agiu como um juiz perempitório que dá vereditos. Ou é isso ou eu saio, eu não aceito qualquer tipo de ranhura nos meus princípios éticos. Saiu, eles têm os princípios éticos dele, é um herói nacional e saiu. Mas não necessariamente isso incute um crime ao presidente Bolsonaro, que também inarticulado político, inábil politicamente, demitiu um dos seus pilares maiores no seu governo, porque simplesmente tem uma mania de perseguição, que pode ser justificada ou não. O governador Witzel é o inimigo político dele no Rio de Janeiro, na Comarca do Rio de Janeiro. Eventualmente ele queria exatamente ter algum tipo de percepção maior do que está acontecendo. Os delegados, por sua vez, disseram que não houve nenhum tipo de pedido pessoal do presidente para ter inquéritos de investigação, apenas inquéritos de inteligência. E o Bolsonaro diz que está preocupado com os filhos. Aí, Edgar, você carece exatamente de um termo mais objetivo, de um princípio mais objetivo de aferição, porque cai exatamente no subjetivo. Ele pode ter uma mania esquizofrênica de perseguição, ele pode realmente ter querido, de alguma forma, proteger os filhos. E a gente sabe que há suspeita realmente da rachadinha do Flávio, do inquérito das fake news do próprio 02, que eu esqueci o nome agora, o Carlos. E, eventualmente, mas não dá para estabelecer o princípio de uma acusação de um crime futuro. Isso é igual aquele filme do Tom Cruise, o Minority Report, que as pessoas induziam, deduziam qual crime que a pessoa iria cometer. Eu acho que, eventualmente, há uma sanha persecutória muito grande em relação ao presidente. Eu não quero ver esse vídeo todo. Eu acho que só interessa e só é pertinente as partes que estão exatamente dentro das acusações do Sérgio Moro, porque, provavelmente, o Bolsonaro vai xingar ministro do STF, o Bolsonaro vai xingar o vírus chinês, vai criar autoridades. Eu acho que é muito grave esse tipo de quebra de privacidade, no seguinte sentido. Há questões de Estado que são sigilosas. Tudo bem, o interesse público é aquilo que foi acusado pelo Moro, que, eventualmente, pode ser descoberto ou não. Mas, assim, toda reunião privada, quer seja numa empresa, num governo, você tem questões de Estado, de articulação, de projeção, questão de segurança nacional, que não podem vir a público. O que há é uma sanha por uma crise política que tente, de alguma forma, incidir algum prejuízo para o presidente. Porque questões jurídicas, como bem disse o Zé Maria, não há rigorosamente nada, é só expulgo. Então, agora eu queria voltar com o Zé, acrescentando um dado técnico aí, Zé, em toda essa movimentação política em torno desse embrólio aí que envolve o ex-juiz Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro. Essa movimentação de herói para traidor, principalmente na linguagem dos bolsonaristas, que o chamam e colocam essa pecha de traidor após a saída dele ao governo. Tem uma linha de sucessão de fatos, Zé, que eu gostaria de dividir com você, que é o seguinte, para ouvir a sua análise a respeito. Tem tudo isso, está no campo das suposições. Os olhares vão ser de acordo com o que cada um vê e o que cada um enxerga. Estou dizendo oposição e situação. Quem defende ali acha que não houve nada no vídeo de Bolsonaro ou quem acha que tem ali, sim, dados suficientes de, digamos, ilegalidades, talvez, ou ações não republicanas, vá lá, de Jair Bolsonaro. Mas é fato, Zé, que depois da intenção de colocar o Ramagem e do bloqueio pelo ministro na decisão monocrática de Alexandre de Moraes, Bolsonaro faz o movimento de colocar o número 2 da BIM, tinha lá na BIM o Ramagem, o número 2 da BIM vem, então, para a direção-geral da Polícia Federal. Há a mudança do superintendente no Rio de Janeiro. ele sacramenta toda a intenção ali, mesmo que suposta intenção ou não, mas o fato é que ele sacramenta toda a suposição de interesses próprios ali nessa movimentação. E um outro detalhe, Zé, que eu acho importante, é que, assim, a BIM é responsável, pelo menos dentro das regras, pela segurança de presidente, vice-presidente e de seus respectivos familiares. não exatamente a Polícia Federal, a quem Bolsonaro estava se recorrendo, buscando recorrer com alguém de confiança para, entre aspas, proteger ali a sua família que estava, que estaria sendo ameaçada. O presidente aí tem duas lutas, né? A primeira é essa jurídica. Juridicamente, ele não interfere, pelo contrário, ele mostra ali fazendo pedidos ao ministro Sérgio Moura, olha, troca lá e tal, tal. E os depoimentos indicam que ele não fez nenhum pedido direto ao diretor da Polícia Federal, né? Mas ele demonstra uma grande preocupação com o Rio de Janeiro, seu domicílio eleitoral, e muita preocupação com seus filhos. Ele bate na mesa, grita, querem, vou até mudar o verbo, vocês querem ferrar, né? Ferrar, eu não vou deixar ferrar meus filhos, não foi esse o verbo que ele usou, mas, enfim, ele demonstra uma preocupação, e uma preocupação muito normal nos governantes que acham que o mandato é dele e que a presidência da República, que os governos, que a prefeitura, isso aí é uma extensão dele. Não é verdade, não é assim. É uma instituição. O presidente tem uma segurança ostensiva ali da BIM, que são os agentes, e que podem requisitar policiais federais, né? Mas a segurança é muito mais ampla quando se trata de inteligência. A segurança atual, moderna, é de inteligência. Então, é verdade que pode usar a Polícia Federal como segurança. O que o presidente não pode fazer, jamais, é interferir em inquéritos abertos pela Polícia Federal. Que o presidente não pode interferir no trabalho da Polícia Federal. E digo mais, o ministro da Justiça, que, teoricamente, ali é o chefe da Polícia Federal, não pode interferir, assim como o diretor da Polícia Federal não pode interferir. O que um delegado faz numa mesa, o delegado da outra mesa não sabe. É uma autonomia. Mas, de uma maneira geral, o presidente pode gerir a Polícia Federal, assim como quem pode mais, pode menos. Ou seja, se o ministro da Justiça pode, o presidente que é superior ao ministro da Justiça pode gerir, né? Sim. O que não está comprovado é que houve esta intervenção na Polícia Federal. Talvez ali a intenção ele deixe. Ah, então a luta é política, né? Querem usar esse vídeo para mostrar que o presidente queria, tinha intenção de gerir a Polícia Federal nesse sentido, né? E muito mais, é desgastar o presidente. Olha, esse vídeo tem conceitos, gestos e uma postura do presidente que o desgasta. Isso fica claro. Sim, deixa eu só me corrigir aqui, Zé. Eu falei a BIM, mas quis dizer, na verdade, o GSI, né? Que é o Gabinete de Segurança Institucional, que é assim ali, pela regra, responsável pela segurança do presidente, do vice-presidente e de seus familiares, respectivos familiares. Zé, obrigado pelas informações. Qualquer coisa é só chamar, esse momento é efervescente. Qualquer novidade aí de Brasília que você tem, é só nos acionar aqui que a gente volta com você. Obrigado, meu camarada. Abraço. Muito bem, obrigado.